É bom... Olha a câmera homem que abre de ruta Elas renas e 56 Sonidos O vestimentar verbien É bom O que as mündas O que as mündas Novos Então, vamos lá. Olá. 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 A dinda. Estou em um garbido, um garbido, um garbido, e um garbido e um gente social. O caro de 980, um garbido e uma pente em 1909, e um garbido, um garbido muito com o barbido, um garbido, um garbido, um garbido. Não se esqueça de dizer que é só mais... É uma palavra que é o tessaru. É uma palavra que é o tessaru. É uma palavra que é o coro. Os portais... Ficou ao seu pai. E ao seu pai, o seu pai é deixou-me a curar-lhe. O que é o seu pai? É o seu pai. Meu nome é O T'Niel, o meu pai é o meu pai. Eu fiz o meu pai em 1893, em 1193, em Ferenci. Antes de entrar com você, meu irmão Abdel Fitch, não me lembrou. Por um momento, nós vivemos com a vida que nós vivemos com a vida. Antes de entrar com você, meu irmão Abdel Fitch, meu irmão Abdel Fitch, eu me lembrei de 87, você vai pegar o seu pai? Eu vou pegar o seu pai. O seu pai é muito bom. O seu pai é muito bom. O seu pai é muito bom. O meu pai é muito bom. O meu pai é muito bom. O meu pai é muito bom. Não me lembrei de tudo. Eu estou aqui no meu pai. Eu estou fazendo uma vida. Eu estou fazendo um trabalho. Eu moro em uma vida simples. E o que é um homem que eu tenho? Não se trabalha com a vida, é o meu pai é o meu pai. Não se trabalha com a vida. Eu estou fazendo um homem que você sabe see J. Eu estou fazendo uma vida C梧 tab, eu estou fazendo uma vida. Então eu estou fazendo o nosso trabalho. Eu estou fazendo o meu pai. Eu estou fazendo o alfa. Eu estou fazendo o outro. Eu estou fazendo duas entrev where queria. Eu estou fazendo ogestão. Eu estou fazendo outras delinquñas. E eu estou fazendo outras quil stroECH. Umha demais talvez não estou fazendo aspectos sobre eles. Eu estou fazendo o alfa do ass, perguntar do raio. Esta gente vai ao desistar Sai Apple. em 2 mil milhões de reais Eu não sabia que era um problema E eu estaria me respeitando meu país Eu sempre queria trabalhar Meu país Eu gostei Eu aprendi com o Brasil e o trato do meu país E eu aprendi com o nosso povo E eu aprendi com o 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 povo É claro que nós estamos aqui no canal, no canal do chave Você tem um abraço que você quer dizer alguma coisa que você quer dizer com o Abdel Fetá Eu não escrevi sobre o que eu escrevi Eu escrevi sobre os romanos e os personagens Dinheiro Como você poderia... ...não conheço? Eu vou dizer... ...não foi uma coisa em que eu estou com as coisas... ...não de gente... ...não de gente está começando... ...não que eu não estou conseguindo... ...não se conseguindo... ...não se vai indo... ...não se achar muito... ...não a gente está ficando... ...não não tem que ter em cima... ...não... ...não se ver... e não sabemos como é que é isso que fazemos. O único que tem a ser que nos preocupa é trabalhar com o país e a família. Nós temos a família, nós temos a mãe e nós temos a família, nós temos a família e nós temos os irmãos. Nós não conseguimos fazer, ou não, nós não conseguimos, nós não conseguimos. Eu acho que é que é o senhor, eu sou a esquerda. Eu morro, eu morro, eu morro, eu morro para esquecer. Eu morro no branco. Minha vida, ela é bem, mas há no branco. Sempre no branco. Ela é? Vamos dizer a pergunta. Ela é? Ela é? Eu acho que não há uma confiança. Nunca não há um homem que possa vir a vida. Qualquer pessoa que possa vi41. Toda nada. Eu sei num lugar para o que o que está funcionando. Algumas feelam que agora alguma coisa incidê-lo. Algumas que tem o 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 que tem. Algumas que tem o que tem. Algumas tem o que tem a família, e tal o que tem. Nesse lugar com o chapéu que é uma empolgação de vida. E hoje eu vou te fazer as usagens de bombeiro? Bem, eu era em Porto. Antes de montar as pessoas me amam com risadas. Eu não tenho um bimbo para uma compra de barba. Ela tem um bimbo para ela, eu tenho um bimbo para uma compra de barba e doua. O padrão está chegando aqui no Paraná, a gente vai de lá no Paraná. Pegou-se em um bairro para um bairro de hoje, com uma barra de hoje. Como é que tem um bairro? Isso é outro. Nós temos essa boa coisa que vive com os bairros. Os bairros, Os bairros, Vejo aqui todos os bairros. Os bairros que nesse bairro estão por comércia. Vamos ver isso. Vejo os bairros. O que é o que é o que é o que é? A gente vai nos dar para a gente. Eles vão nos dar para o que eles vão nos dar para nós. É um alentador. O alentador. O alentador. E a gente vai viver com elas. Não tem nada de ver. Não tem nada de ver. Eu não me lembro. Não, não tem nada de ver. Eu não tenho nada de ver. É essa coisa. Eu vou te dar uma coisa. Sim. Aqui, não tem? Eu te digo a verdade própria, não é verdade... que é verdade mesmo, verdade própria. Nós gostamos do mundo, gostamos do mal, gostamos do nosso povo, gostamos do nosso povo, gostamos do nosso povo, gostamos do nosso povo. Mas vamos pedir a gente que todos gostamos. Estamos importantes! Estamos importantes! Eu sou uma pessoa, 50 anos, agora? Por que você não tem um marido? Por que? Não tenho um marido. Se eu não me lembro, eu quero que você seja um marido, um marido, um marido. Por que você não tem um marido? Por que você não tem um marido? Você não tem um marido. Eu sou um marido. Eu tenho um marido. Você tem um marido. Eu sou um marido. Tuve que não se lembra. A gente tem um marido, mas eu tenho alimento. Isso é um marido. Você tem um marido? Sim. e a pessoa que você tem que seu lugar e os cair, os cairam e 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 os cairam é uma coisa que você tem que ver é que você tem que ver com o que é mais necessário a pessoa que você tem que fazer um lugar muito de pessoas que estão usando o que eles estão fazendo um lugar para você Então, vocês vão conseguir uma situação em sejam. É um. Tum que estaria com você, você tipiki? Estou com a boca para a manaaaaas? Estou me enx activisto. Estou no meio. Estou no meio. Estou acompanhando bem, setiapõi. Estou a juntos os caros e ficamos com os caros e ceraos. Estou a juntos alemães, eles são mais importantes aqui. Estou a juntos alemães? Estou a juntos alemães. Alhamdulillah, certamente, nós somos mcgharabas, nós somos mcgharabas. É tudo isso. Vou deixar a palavra última, meu irmão. Eu não quero dizer isso. Antes de terminar. O que foi? 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 Ou seja, você mora em psíquico e não vai ser muito bacana. Ou seja, o que foi? O que foi? Não tem alguma coisa que nos apoiemos. 55 anos, não é mais fácil. Seus minhas 5 anos. Os 5 anos muito bem? Seus minhas 5 anos. Seus minhasaias. Seus minhas. Seus minhas. Seus minhas. Seus minhas. Seus minhas. O que é que é? É um problema. É que eu não tenho. O que é que é o que é? O que é o que é? O que é? É o que é que você tem? Por um momento. Eu te dou a pedir. Eu tenho um problema. Com o que é que você quer ir para você? Quem quer ir para você? Onde você vai encontrar? Eu vou te dizer, 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 que você pode vir alguém que você pode te dar um muito tempo para você. E um, eu vou te dizer, que é um homem que você vai te dizer muito, é muito fácil. Eu vou te dizer, o número 8. O número 4, o número 8. o número 9. O número 9. Senhorكم em Deus. Amém tudo. Obrigado por falar. Eu estougonfeibro consigo aleim. O dia, eu sou o Barakallá e morar em combate pela terra, e o Senhor, eu também digo para ele, o Senhor e beijo. Então, meu Deus, com vocês, veem o que está chegando. Olhe o Barakallá. Eu. Alhaba do Senhor, o Senhor. Vão me amar o Malc, com o Senhor. E a paz com o Malc, com certeza. Então, seus veem o que está chegando, se não se esqueçam de ver o Barakallá. Até a próxima. Salve com vocês.